Fala pessoal, o Savitz na área e no vídeo de hoje, galera, quero trazer aqui pra vocês uma notícia muito legal, cara. Eu, em parceria com a GG, a gente tá lançando um sorteio lá no meu Instagram de um controle profissional, um controle com pedals igualzinho ao meu. Então, cara, se você quer ter algum tipo de vantagem nas trocações, é bem legal. Eu já fiz um vídeo específico falando sobre isso, então se você quiser conferir como que é um controle profissional, eu já tenho um vídeo explicando direitinho como funciona. Vou tentar deixar ele nos comentários fixados aqui, espero lembrar. E no mais é isso, galera. Se vocês quiserem participar, as regras estão lá no meu Instagram, é muito, muito simples. Basta ser inscrito do canal aqui no YouTube, me seguir lá no Insta e seguir a GG lá no Insta, mano. Marcar um amigo nos comentários e ser feliz. O sorteio vai ser realizado quando o Savitz? O sorteio vai ser realizado quando o canal bater 50 mil. Então, quanto mais vocês divulgarem isso pros seus amigos, quanto mais vocês pedirem pra eles ajudarem a se inscrever e participar, mais rápido vai ser realizado o sorteio. Então, se você tá precisando de um controle, corre lá que vai ser bem legal. E eu já queria agradecer ao Freire, cara. Muito, muito obrigado por todo o suporte. Ele é responsável pelas parcerias da GG. Muito, muito obrigado de verdade, cara. Eu acho de verdade o controle da GG o melhor controle que tem. Os exopedals deles, só eles têm no Brasil. E é um bagulho muito, 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 muito diferenciado, na minha opinião. É de longe melhor que qualquer outro que eu já tenha experimentado e eu já experimentei em outras marcas. Então, cara, se você quer ter esse controle na sua mão, participa lá. E eu só queria agradecer a todos vocês também, que ajudam o canal, que apoiam o canal. Porque é muito, muito top isso. De verdade, eu nunca imaginei que em menos de um ano do canal eu estaria com 50 mil inscritos. O canal hoje, ele não tem nem 10 meses. O canal vai completar 10 meses daqui 10 dias. Então, daqui 10 dias a gente provavelmente já vai estar com uns 46, 47 mil inscritos. Em menos de 11 meses a gente conseguiu fazer uma família de 50 mil pessoas, cara. 50 mil pessoas é muita gente, mano. É muita gente. É muita gente mesmo. Então, eu não tenho nem como agradecer a todos vocês. Eu espero estar de verdade ajudando vocês com algumas dicas, entretendo vocês em dias difíceis. Eu sei que muita gente tem problema. Eu também tenho. E às vezes assistir um vídeo distrai a gente. Então, isso é muito bacana. Eu fico muito feliz quando eu recebo alguma mensagem dizendo que eu ajudei a pessoa de qualquer maneira. E isso é muito top. Eu só queria muito agradecer a vocês. E também avisar pra vocês que quem quiser jogar comigo, cara, cola lá na Twitch. Sempre rola live de segunda a quinta-feira à noite, tá, galera? Então, se quiser participar, quiser jogar comigo, eu jogo. As minhas lives são focadas em jogar com vocês, beleza? É isso. Me segue aqui no YouTube. Me segue lá no Insta e participa do sorteio se você estiver precisando de um controlezinho, beleza? Então é isso, rapaziada. Eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos. Fui!